A Donniei ficou maluca rapaziada, temos agora os mutantes, eles saíram, são essas cartas maravilhosas, tem Pelé 99, a única carta do jogo que tem um overall 99, e detalhe, ele é ponto esquerda, não tinha jogado, acho que ele não teve uma carta ponto esquerda até então no FIFA, e olha só, outras cartinhas apelonas, como o Van Dijk de volante, Bruno Fernandes também de ponto esquerda, o Rudger de atacante, sim o Rudger ali de atacante, 98 de ritmo, Enfim, o evento mutante é isso né, e aí pega umas cartas e muda completamente a posição dos jogadores, em posições meio bizarras, como no caso ali do Rudger de atacante, mano, qualquer uma que aparecer pra gente vai ser lindo, vai ser maravilhoso, a gente vai caçar agora os mutantes Momento patrocinador, então fica ligado, se você é maior de 18 anos, você pode continuar aqui assistindo, se você não é maior de 18 anos, você pula, beleza? Esse patrocínio não é pra você que é menor de 18 anos, nosso patrocinador é a Blaze, e olha só, a Blaze tem também aqui apostas esportivas, beleza? E tem diversos campeonatos pra você fazer aposta esportiva, lembrando mais uma vez, maior de 18 anos Cara, tem basquete, tênis, Counter Strike, que é esportes no caso, tem NBA 2K, beisebol, boxe, uma infinidade de coisas, pra você acessar a parte esportes é só entrar no site oficial da Blaze e vir aqui em cima e botar pra esportes E olha só, obviamente tem o nosso Brasileirão da Série A, tá? Pra fazer aposta é muito simples, é fácil, por exemplo, vai rolar o jogo do Vasco Goiás, vocês sabem que o seu Vasco caindo, o Vasco tá uma draga terrível Mas eu vou apostar na vitória do Vasco, eu acho que dessa vez o Vasco vai conseguir vencer, espero eu, tá? E aqui tá dando, ó, se você apostar na vitória do Goiás, você ganha mais, porque a galera tá achando que o Vasco vai ganhar, então se você apostar na vitória do Vasco, você vai ganhar menos Só que eu acho que o Vasco realmente vai ganhar, então a gente vai botar uma aposta aqui, eu posso botar o valor, eu tô com um total de 2.647 aqui, manos E olha só, eu vou botar 300 na vitória do Vasco, tá? E aí meus ganhos possíveis vão ser 555 se o Vasco vencer Lembrando mais uma vez, para maior de 18 anos, tenha muita consciência do que você tá fazendo aqui, beleza? Não vai usar um dinheiro que você não pode Isso aqui é um entretenimento pra você, pra você apostar no seu time, ou se você curte apostar em outros esportes, outros times Mas lembre-se, manos, muita responsabilidade nesse momento, beleza? Vocês podem notar que saiu o valor aqui do meu total, ainda no site, vindo aqui em Minhas Apostas, você vê, né, como tá a sua aposta E se você quiser usar o meu cupom LOOK, você ganha um super bônus aí, no seu primeiro depósito E se você tiver qualquer problema com a plataforma, eles têm um chat aí, 24 horas, que pode te ajudar, beleza? É isso, se quiser usar o cupom LOOK, é esse aqui E começando com os capitães, rapaziada, não temos nenhum mutante aqui, temos o famoso GINOLAR Essa tática não ajuda, não vem ponta, né? Por que que não ajuda? Porque o Pelé é ponta esquerda Então a chance de vir, né, o Pelé já fica mais complicado que a tática, não tem ponta Mas tudo bem, a gente vai caçar aqui, temos o Zidane, tem o Best, vou pegar o Zidane então, 96 E vamos pro atacante, a pessoa veio um Rudger aqui, manos? Sem o Rudger, sem atacante, bala, temos o OIN, mas o OIN tem uma carta melhor que essa Eu não vou pegar não, vou pegar aqui esse jogador TOTS E rapaziada, deixa o seu like, também se inscreve no canal e vambora, vambora montando drafts apelões Tem gente que me manda no Instagram os drafts aí que eles montam, que é um absurdo Outra posição aqui de SA, o primeiro foi o de bala Di Maria ou Benzema, vamos de Di Maria Deixa o Di Maria aqui, porque o Benzema tem cartinhas melhores Vamos lá, por enquanto o Zidane e Di Maria aqui são os melhores Tá aparecendo jogadores aqui TOTS, mas não são tão bons Olha o segundo ganho com a taça da Champions, hein? Que moral, que moral, que cartinha da hora, mas não é tão boa assim, né? Essa é a verdade, vou pegar o Lorente aqui que é mais brabo Mais um meio campo central Quem vem? Merino De novo ele, hein? Ele quer entrar aqui no time, rapaz Ô Gudogan, se fosse uma cartinha 90 eu até botaria no time, né? Eu tô entre Merino e o Barella Esse Merino aqui é mais apelão que o Barella, né? O Barella TOTS é melhor, mas esse Merininho aqui é show de bola Por enquanto estamos zerados de mutante, hein? Vamos aqui, Hernandes Será que não vai vir nenhum? Só pra dar alegria pro povo brasileiro, mano Só um mutantezinho Rapaz, aqui foi bonito o negócio, hein? Aqui vai ser o Lúcio Lateral direito Temos até uns icons mutantes ali na lateral direita Ou um, se eu não me engano Mas aqui foi feio o negócio Aqui foi triste Peguei esse cara aqui, esse francês Vamos pra lateral esquerdo então Robertson Vai ser Robertson Confia no Robertson E vamos fechar agora com quem no gol, né? Quem será que vai ser o cara que vai ter que me salvar muito aqui? Por enquanto é o Rano Novich Mas eu acho que ele não vai ser oficial A verdade é que a gente tem umas cartas interessantes Mas precisamos de muito mais e queremos um mutantezinho Ó, Enzo Fernandes Deixa eu ver É, eu vou ter que pegar o Emerson Até gostaria de ter o Enzo no time Mas Preciso melhorar aqui minha lateral, ó Pronto Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Goleiro reserva Goleiro reserva Bora aí Capricha aí Capricha aí Goleiro reserva Temos aqui o Dudak Que é uma cartinha aí É, Titan, né? Um herói multicampeão Eu vou escolher ele mesmo Vamos dar moral pro Dudak Essa cartinha dele já fez uma diferença boa aqui no canal Já me salvou Hum... Triste Só esquece Pedro Porro Precisava de um zagueiro bom, mano Um zagueiro top Fofana Fofana é bom jogador Tem um ritmo Defesa e físico Bem legais Aí Aqui tá direitinho até Agora a gente precisava de um atacante bala lá na frente, mano E uma cartinha mutante Rapaz, olha essa cartinha Que boa, hein? Que cartinha doida, hein? Da UEFA Europa League, hein? Cartinha doida do jogador do West Ham Eu vou dar moral pra ele Deixa ele aqui, deixa ele aqui, vai A cartinha dele tá diferentona Hum... André Temos o Pires aqui O Kantê Eu acho que eu vou de Andrezinho Vamos de Pires Cara, nenhum mutante, rapaziada Nenhum mutantezinho Nossa, que foi bonito, tá? Jairzinho, apelão O cara tá bugado no FIFA Tem o Deupeiro e tem o Eusébio O Eusébio vai entrar aqui no lugar do nosso amigo de bala É um atacante Mutante e pronto Ia me fazer muito feliz Temos o Firmino Mas eu vou pegar o Fekir Cara, só um Só um, Doni aí Só um Tá vindo os atacantes aqui Mas meio mais ou menos, né? Se bem que esse cara aqui Até que tem uns atributos legais Velocidade de condução e físico, mano Ele joga na série B do francês Que isso, mano? É Parece até um bom jogador Deixa ele aqui Mas mutante que é bom Nem rastro Nem cheiro de mutante, mano Nada, nada, nada Bora, Doni aí Bora, capricha aí Cristiano Ronaldo Vou até escolher o Cristiano Ronaldo Vamos fechar com quem? Um mutantezinho Nossa senhora Fechou bem, tá? Fechou bem Mano, quem perderia a vaga aqui, velho? Eu acho que eu tiraria Olha Duelo bom aqui Eu acho que eu tiraria O Lorentz Talvez Não sei, mano Mas enfim O time ficou bom Pior é que o time ficou da hora, tá? Mas não vem nenhum mutante Eu vou tentar montar outra agora Pra ver se a gente tem a sorte Pronto Agora uma taxa com pontas Vamos ver se a gente tem A famosa sorte Já vamos gastar aqui o Best na ponta direita Vamos que vamos Queremos o Pelé, mano Pelé é o nosso alvo principal Pelé 99 Cliver Agora Pelézinho, Doni aí Vai, mano Pelézinho 99 Vamos, vamos, vamos Não O cara sonha que o Pelé Vem o Davidson 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 Como é que fala o nome, cara? Enfim É uma cartinha da hora, tá? É uma cartinha bem da hora Ele joga no futebol chinês Ele tem 5 de perna ruim Ele tem um ritmo bem legal 96 Condução também Finalização E ainda tem um chute longe Jogador consistente Então vai entrar pro time Mas não veio Pelé ainda Ainda E nenhum mutante, na verdade, né? Debruninho Vem Debruninho pra cá Bora, mais um meio campo central É, acho que mutante Tá difícil, rapaziada Temos Goretzka E temos aqui O nosso amigo Casimir Vamos de Goretzka Esse Goretzka é bem completasso Pelo lado direito Marcos Lorenti Essa cartinha dele Especificamente Essa eu não testei ainda, tá? Olha só É o Tots Momento Tots Ele tem várias características Nossa senhora Várias mesmo Joga também de meio campo central E lateral direito E olha só Os atributos do homem O homem é brabo 95 de ritmo Ele tem tudo acima de 90 Tirando físico e finalização Que são perto de 90 É uma cartinha realmente assustadora Vem pra cá Deixa eu ver no lado esquerdo Poderia vir O Martinelli Não Ó Oxi Oxi Galeno Você está diferenciado Na sua foto, hein? Que isso Olha o Galeno aqui, rapaziada Mano O Brazuca aqui Meteu a foto da hora É, então Ele tem bastante características também Ó Eu achei a cartinha dele bem doida, né? Tudo bem que a gente tem o Sané aqui Aí complica pro lado dele, né? Sané e também aqui O Goodwin Mas eu tô afim de ir com o Galeno, hein? É, o Goodwin ganha dele em várias coisas Essa é a parada, né? Vamos pegar o Goodwin O Goodwin parece ser mais apelão que o Sané Por incrível que pareça Então vem pra cá Deixa o homizinho jogar ali Nesta Smaling E agora, hein? O Smaling ganha no ritmo Perde na defesa E ganha no físico Olha O Smaling é mais apelão que o Nesta Ai com Tote, né? Vai vendo essas cartinhas da EA, mano Ele ganha na finalização Ele ganha na condução E ganha no passe Ele é propício a lesões Liderança e força no cabeceiro Deixa eu ver o Nesta aqui, mano Que isso? Igual, pô Só não tem a lesão Ele tem a liderança Mas muito parecido Deixa eu botar aqui o Smaling, vai Poderia vir agora o Nesta Ai com Tote Seria lindo Veio o Van Dijk O problema é que se eu boto o Van Dijk Eu tiro a chance de tirar o Van Dijk Van Dijkzão lá Mutante Mas se bem que eu acho que vai ser complicado Mas eu vou botar o Gavardiol Gavardiol Vamos lá Pra mais um zagueiro Na esperança de vir Outro Van Dijk E aqui a gente vai de Matip Nenhum Mutante Mas esse time tá muito forte Rapaz do céu O time tá forte mesmo Cacilhas O time tá embaçado, mano O time tá embaçado Na moral mesmo 92 Se aparecer um Mutantezinho Eu vou ficar muito feliz Eu vou ficar extremamente feliz Bora E um zagueiro bom também Mais um zagueirinho bom Já fecha Não veio nenhuma Vou botar o Frenpong aqui Doniei Zagueiro bom De qualidade Tá Por enquanto a gente tá moscando ali na zaga Com o Matip É só essa carta Que a gente precisa tirar do time E botar um cara melhor Sanchez Eusébio Deixa eu botar o Sanchez no time Doniei Doniezinha Me escuta É um mutante E ninguém mais vai falar nisso Tá Um mutantezinho Tem o Ney Não tem como encaixar ele na tática Só se eu botar ele de ponto esquerdo Ou de meio campo esquerdo É interessante Tem esse Ney aqui Tem esse Klaus O problema é que essa tática não tem lateral Eu terei que improvisar ele Ali na zague Eu tô pensando em fazer exatamente isso Ele é mais defensivo que o Frenpong Mas eu tenho o Frenpong Que dá pra usar ali também Uma dessa Vai vendo Tem o Bearcamp aqui Eu não esqueci do Bearcamp aqui não Baita cartinha Eu vou pegar aqui o Klaus Uma dessa eu uso ele Ou o Neymar Klaus Vamos pegar o Klaus Deixa o Klaus aqui Vai Uma dessa eu uso ele na zaga Casemiro Bruno Guimarães Vai entrar aqui Vai pegar a vaga de alguém Será? Temos aqui O De Bruyne Perde no ritmo E na condução É complicado aqui pra você Bruno Guimarães Cara E mutante que é bom Nada Vem várias cartinhas boas Mas mutante Vocês estão vendo Estamos zeradinhos Zeradinhos Uh Esse N com o K aqui É brabo Poxa Olha aí A sorte que eu não peguei O Ney Mano Lá Aquela cartinha dele Pô Essa aqui vai ser brabo Tá Esse Neyzinho aqui Pô Deixa o homem jogar A gente vai tirar Outro Brazuca lá Deixa o Ney lá Nossa Melhorou Tá Que isso mano Eu pensei que não tinha como ficar melhor Griezmann Tots Eu não testei ainda Não testei o Ben Yender O Diaby aqui Eu já testei E a gente sabe que ele é brabíssimo Deixa eu ver aqui o Griezmann Tô pensando em testar o Griezmann Caramba Olha como o cara tem características Chute colocado Firula Cavadinha Chute de longe E tem o Ben Yender também Que tem bastante coisa também Mas vou pegar o Griezmann Faltam duas cartinhas Nesse draft aqui Apelão Di Maria ainda apareceu aqui Faltou um zagueiro Vai E mutante Um zagueiro e mutante Pra gente ficar feliz Mas tá bom Eu vou encaixar o Klaus Mesmo ali Na zaga E a gente vai assim Deveria ter pego aquele Van Dijk Não peguei o Van Dijk Deveria ter pego Rapaziada Olha que time Ficou 93 de classificação O banco É todo composto Pro jogador De 90 pra mais Só pra você ter uma ideia Aí na reserva aqui Que é fora do banco O primeiro é 91 Depois cai Mas cara Que time Faltou só um mutantezinho mesmo O treinador vai ser Esse carequinha aqui Maravilhoso Vamos ver o nosso resumo Não conseguimos mutante hoje Não tem problema Vamos continuar caçando Mas a gente tem que testar Esse time aqui né Não dá pra recusar esse time Ó Ele tem o Pelé Mas não é o Pelé Mutante Também não conseguiu mutante Pelo jeito não tá fácil Conseguir mutante hein Vamos lá Começou Comecei tocando errado né mano Aquele primeiro jogo de aquecimento Só não é bom Só não é bom tomar gol de cara Que já quebra tudo Boa Boa bola Vai chegar aqui Nossa eu fiquei quietinho Eu fiquei olhando Eu vi o goleiro dele saindo todo errado O goleiro dele saiu pra fechar o outro canto E abriu completamente o canto que eu chutei Aí o Cliver fez ali Algo que parece fácil Mas foi um baita golaço Ó o Pelé Deu um corte aqui Nossa senhora Que tirada mano Pelézinho já deu aquela Ó o Ibra Tocou bem Lambaste Aí na trave Meu Deus do céu mano Conseguimos salvar aqui Numa sorte tremenda Vai passar ali ó Parece que tô com mal agora hein Tô com mal pra câmera Na frente pra correr Só isso Tocou nas costas do zagueiro Pelé vai tocar Sabia Boa Cacilhas Ó o Lambaste Boa Rapaz do céu Da onde ele puxou essa bike mano Tô chocado Um a um O Best Klaus Klaus Boa jogada do Klaus Best Voltou Kluiver Ai meu pai Perdemos o gol hein Ó o Kluiver Nossa Kluiver Aí apelou Dois a um Boa jogada De Bruyne Peste Ah defesaça Da hora Voltou pro Pelé Voltou pro Pelé Meu Mano Faz o gol Faz o gol Faz o gol Vamos Goretzka Vamos no finalzinho mano 3 a 1 Opa Ó o Rudger Quer dizer Kluiver Rudger O Kluiver Tô maluco 4 a 1 mano Kluiver Artinheiraço Pesado Ó o Kluiver Vai chegar de novo Rapaz do céu O homem é perigoso Kluiver Nossa Nemar quase ficou com a bola mano Falta pra ele Falta perigosa pra ele E ele vai com o Pelé Vamos ver se ele vai bater direto Bateu direto pra fora Boa bola Vambasta Golaço 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 do Vambasta Tem que cuidar gente 4 a 2 Daqui a pouco tá 4 a 4 Porque o Fifi é assim mano Ó Aí ó Tá vendo O cara já chega junto Não foi falta isso aí Beleza Então vambora Kluiver Não Kluiver Vai de cabeça agora Velho Esperou a bola passar Pra tentar fazer alguma coisa Debrumindo e puxa o ataque Tem opção Essa bola é pro Griezmann Griezmann Aqui ó Nossa senhora Que lambança foi essa Foi o Rudi Ele que meteu pra dentro Cara O que esse cara deve estar Pistola Olha isso mano Tomamos Finalzinho a gente tomou mais um ainda Foi um jogo muito maluco né 5 a 3 Um jogo malucaço demais Nosso time tá muito poderoso O cara também não tava fraco não Mas cara Esse homem aí tava Ó a cartinha dele ali ó Bugou Esse homem tava realmente bugado né Ele fazia tudo Fez uma boa dupla de ataque ali Trigo na verdade né Best Kluiver E Neymar Não conseguimos nenhum mutante Mas conseguimos uma vitória incrível Vamos continuar caçando Pra ver se a gente consegue Essas novas cartinhas Espero que vocês tenham gostado Tamo junto E até mais